Até quem não possui carro sabe que as condições de conservação das ruas da cidade não são as ideais. Desníveis e paralelepípedos soltos causam problemas aos veículos, além de representarem risco para os pedestres que precisam se equilibrar para atravessar certas vias. Grande parte das ruas estão esburacadas. Um exemplo das péssimas condições é a Silveira Martins, próximo à estação rodoviária. O trânsito é intenso, principalmente nessa parte, onde estão centros de atacado e varejo. Os condutores de ônibus e automóveis precisam ter muita atenção. Mesmo assim, às vezes, não é possível evitar danos aos veículos. Os problemas são realmente variados, desde a questão do alinhamento, que é uma preocupação para evitar desgaste de pneus futuros, e também a questão da suspensão, amortecedores, molas, componentes pivôs, terminais de direção, buchas, enfim. Toda a estrutura que exige de um veículo para que ele tenha uma boa performance. O que acontece nesse tipo de situação é que, com essa queda, com essa descida súbita do veículo, ele chega ao fim do curso do amortecedor, atinge coxins do amortecedor, batendo do amortecedor. Isso, com certeza, cria um desgaste prematuro desses componentes. Com qualquer velocidade que ele entra nesse desnível, nesse buraco, se ele reduzir a velocidade, ele corre menos riscos? Menor velocidade, o risco é bem menor. É, até por uma questão lógica. Mas a questão é, e esse motorista, ele vai enxergar esse desnível? Porque simplesmente ele passa como esse veículo passa, e não observa o desnível, tem que desviar, poder até atropelar alguma pessoa, algo do gênero. Então, a preocupação não é apenas com o veículo, né? Mas também com o próprio usuário ou o pedestre, que poderá estar próximo naquele momento. E quem não conhece a rua, quem não conhece a via, ao se deparar com um buraco desse, um desnível assim, ele vai frear bruscamente e pode causar um acidente para quem vem atrás. Ah, tem essa também, né? E quem vem atrás tem que pagar conta. Realmente, esse tipo de situação é uma coisa que é de fácil correção. É uma questão apenas de ter o cuidado, da cidade ter esse cuidado, do pessoal responsável da nossa prefeitura, que observe essas situações. E ainda existe um agravence, porque no dia de chuva, como é que fica? Fica uma poça? Aí, a gente não sabe se está entrando numa poça, num buraco, o que está acontecendo. E aí, para evitar o pior, é melhor corrigir. A gente pede que as autoridades, as pessoas responsáveis, façam essa operação, tapa buracos, alguma coisa nesse sentido, porque é a nossa cidade, a gente vive aqui todos os dias. Portanto, é bom que a gente tenha um ambiente bom de convivência. Além do que, nessa rua, como a gente está vendo aqui, tem muito turista, que vem nos visitar, vem aqui em busca do nosso comércio. E temos que oferecer umas vias razoáveis para se trafegar. Obrigado. Obrigado.